Olá, eu sou Cheira Ferreira Animania, estilista e modelista em moda pet. Hoje eu vim trazer uma novidade para você, que assim como eu, amo o mundo pet. Como vocês já sabem, eu trabalho nesse ramo há muito tempo. E com o passar do tempo, eu reparei que tem um nicho muito carente no mundo pet. Um nicho que tem muita procura de peças prontas. E resolvemos apostar nesse nicho. Um nicho de fantasias pet. Quem aqui não quer ver o seu bebê de quatro patas vestindo uma fantasia? Ou do príncipe, ou da princesa, ou do super-herói. Eles ficam lindos nessas roupas, não é mesmo? Pensando nisso, a Animania está lançando esse ano 2020, um grupo voltado somente para esse nicho. Um grupo temático, somente fantasias pet. Que máximo, não é mesmo? Como funciona o grupo? Para entrar, você paga 35 reais, a primeira parcela. Eu te envio um link, você pagando esses 35 reais, você envia o comprovante para a ADM responsável do grupo. E ela estará te adicionando no grupo, ok? Estando no grupo, no dia 8 de cada mês, eu mando o link de 15 reais, que é a parcela mensal do mês. Assim que você efetua o pagamento, você envia o comprovante para a nossa ADM. Todo dia 8 de cada mês, eu mando o link de 15 reais, ok? Você tem até o dia 10 para efetuar o pagamento. E enviar o comprovante para a nossa ADM do grupo. No dia 16 de cada mês, eu estarei colocando no grupo temático de WhatsApp, os moldes do mês. E você terá um mês para baixar aqueles moldes e salvar. Como será a escolha do molde do mês? Todo mês, eu e as ADMs escolhemos duas fantasias que vão para o grupo votar. O molde mais votado será a fantasia do mês seguinte. O que você precisa ter para fazer as fantasias do grupo? Você vai precisar de uma máquina de costura, não é necessário ser industrial, pode ser doméstica perfeitamente. Você também vai precisar de tecidos, né? Geralmente, a gente usa tricoline, exforo, cetim, a gente usa bastante tule e organza. Geralmente, a gente usa isso. Você também vai precisar de botões, de ganchos, de mosquetões. Então, tudo isso a gente traz no vídeo explicando qual tecido usar, ok? Um celular com WhatsApp, porque o grupo só vai funcionar no WhatsApp. E, se possível, um computador com uma impressora. Se você não tiver, não faz mal. Você pode estar levando até uma gráfica ou uma lan house para estar imprimindo seus moldes. Com isso em mãos, estamos prontos. Podemos começar a fazer as nossas fantasias. O que você vai receber ao entrar no grupo? No dia 16 de cada mês, eu coloco lá no grupo de WhatsApp um modelo com os tamanhos do RN ao 8. Um modelo de fantasia. Lá no grupo de WhatsApp, para você baixar para o seu computador ou para o seu drive. Você também vai receber as videoaulas. Cada fantasia vai ter a sua videoaula. E também você vai receber o programa para baixar e imprimir seus moldes, que é o Adobe Acrobat Render. E uma planilha de cálculo de custo, para você somar os seus custos, ok? E para o lançamento, a Animania preparou um presentão para vocês. Ao invés de um modelo, vocês vão receber três modelos. Somente no mês de janeiro. E um modelo é exclusivo para o grupo temático, no mês de janeiro. Para vocês que vão entrar no mês de janeiro, ok? É um presentão da Animania para você. Três modelos, ok? E um é exclusivo para o grupo temático. Para você entrar no grupo, ou até mesmo tirar as suas dúvidas sobre o grupo temático, aqui embaixo eu estou deixando o telefone de WhatsApp, o meu e-mail e também o meu Facebook, para você estar entrando em contato comigo. É só você chegar dizendo, quero participar do grupo temático da Sheila Ferreira Animania, ok? E eu estarei te tirando todas as dúvidas, respondendo todas as suas perguntas, todos os seus questionamentos, ok? Então pessoal, vem comigo para o mundo de fantasias pet. E fazer muito sucesso. Porque o sucesso de vocês também é meu sucesso. E eu espero todos vocês lá no grupo temático Animania.